Em Rio das Ostras, hoje e amanhã o Emo Rio está realizando cadastros de possíveis doadores de medula óssea. A campanha está acontecendo porque uma menina de 12 anos de idade, moradora da cidade, está com leucemia e precisa de um transplante. Acompanhe agora. 5 ml de sangue e cerca de 10 minutos de espera podem salvar uma vida. É um simples dia que você faz, não custa nada a ninguém, você pode estar salvando outra vida. A doação de sangue em Rio das Ostras faz parte de uma campanha para ampliar o número de pessoas inscritas no cadastro de doadores de medula óssea. A pessoa tem que ter entre 18 e 54 anos e meio, ela tem que apresentar um documento oficial com foto e a princípio está bem de saúde. Os dados dos inscritos serão inseridos no registro nacional de doadores de medula óssea e sempre que surgir um novo paciente, a compatibilidade será verificada. Se ela vier a ser uma possível doadora, nós faremos contato a partir das informações que ela apresentou na ficha e ela vai passar por uma avaliação médica. A campanha está acontecendo em Rio das Ostras porque uma moradora da cidade, Thaís Lemos, de 12 anos, está com câncer e precisa de um transplante de medula óssea. Depois de uma grande mobilização nas redes sociais, a prefeitura realizou a parceria com o Hemorrio. Mariana estudou com Thaís. Como não pode doar, trouxe a mãe para participar da campanha. Um pequeno gesto e um belo exemplo. É muito importante, ainda mais que eu tenha minha filha nessa idade, a colega dela, eu acho que me põe no lugar até dessa mãe. Isso aí é muito importante participar e quem já se inscreveu no registro nacional de doadores de medula óssea não precisa fazer essa inscrição. Mas é necessário atualizar sempre os dados, sempre que a pessoa mude de endereço ou de telefone, tá bom? Para atualizar esse cadastro, basta entrar no site do Inca, que é muito fácil, www.inca.gov.br barra doador.